Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo joia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, hoje eu tô um pouquinho cansada, mas jamais eu vou deixar de fazer vídeo pra vocês. Eu adoro fazer vídeo de ASMR. Não sei se todos aqui já sabem, eu tenho dois canais. Eu tenho um de notícias que chama Morena Flor Notícias. E quem não conhece ainda, se quiser dar uma passadinha lá pra conhecer, o link vai tá aqui na descrição deste vídeo, tá bom? E hoje, gente, eu trouxe um vídeo atendendo pedido de inscrito. É, eu trouxe um vídeo, eu vou, é, pregar devagar um pouquinho. E hoje, eu vou fazer, comendo marshmallow. É assim que fala, gente, marshmallow. Gente, eu juro, juro que eu não, nunca comi esse tal de marshmallow. Comprei logo um pacotão, pra quem der 10 reais. Só pra atender pedido de vocês. Ah, e comprei os pirulitos também, que amanhã eu vou fazer o vídeo chupando pirulito, tá bom? Ah, eu quero atender o pedido de todos vocês com muito carinho e com muito amor. É, esse marshmallow aqui, ó. É da Fini, acho que deve ser a marca Fini. É, ele não é colorido não, tá, gente? Deixa eu tirar aqui, pra vocês verem. É, ele é assim, ó. Parece uma borracha, né? Não sei se eu vou gostar ou se eu não vou. Eu nunca comi, sabe? Eu vou fazer mais assim, pra atender vocês. O vídeo de hoje vai ser muito legal. E eu tenho certeza que você vai conseguir dormir rapidinho. Porque eu vou, é, comer os 3 marshmallow desse. E vou conversando com vocês, até vocês pegarem o soninho, tá bom? Ah, espero que vocês gostem muito, tá? Ah, amanhã, não esquecem, vai ter vídeo. É, eu chupando pirulito, tá bom? Porque eu tenho pedido aí, de inscrito, que pediu pra eu fazer chupando pirulito. E eu vou fazer com muito amor e carinho. Os pirulitos, eu já comprei, tá lá no armário, tá bom? E eu vou fazer, tá bom? Ah, eu tenho pedido aí também, é, conversando, pra aliviar as dores. Mas, eu vou fazer também, tá bom? Com muito carinho, com muito amor, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos começar. Gente do céu, parece uma borracha. Eu sou a borracha. Eu sou o orgulho que comi isso, é. Vou acelerar. Meu celular está acabando a bateria, gente. Você dá tempo de gravar pelo menos dez minutos para vocês. É muito bom. Eu espero muito que vocês estejam gostando desse vídeo. Ai, está sendo muito engraçado, gente. Eu comi essa borracha aqui. Ai, mas eu estou amando essa experiência, essa nova experiência. Essa nova experiência. Eu estou amando muito. Quando eu como marshmallow, você relaxa aí na sua cama, tá bom? Fecha os olhinhos e não pense mais em nada. Tá bom? Relaxa, relaxa, relaxa. Vem sono, 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 sono. Tome, 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 tome. Tome, 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 t Gente, eu tô comendo meio rápido, né? Tá muito rápido, vou comer devagar Isso aí é o terceiro Vou comer mais vagar do pão É por causa da bateria do meu celular que tá acabando Tchau, tchau, tchau 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 Gosto de house Eu também adoro house Acho que é um chapéu Tô achando um buraco aqui É muito bom house, né? Ai, gente Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje É, eu tô fazendo meio rápido Porque eu tô com medo que cabe o celular A bateria do celular Tá bom? Então eu tô fazendo meio rápido aqui Que eu gravei vídeo pro outro canal Gravei dois vídeos pro outro canal E a bateria acabou rapidinho Até editar e tudo mais Vocês sabem, né? Que é um processo demorado, né? Então eu aí tava carregando meu celular Mas a bateria tá em seis E eu tô tentando fazer um vídeo de doze minutos aqui Mas isso aí vai dar tempo 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 Muitamente É, eu vou teью Então eu tô com a próxima Tchau 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 Ai gente, eu estou muito feliz, a Carol, Carol, ela se inscreveu no meu canal, eu fiquei muito feliz, o comentário dela está fixado aí em um dos meus vídeos, obrigada Carol, beijos. Ai gente, deu tempo de eu gravar, mais de 12 minutos para vocês, beijos, amanhã tem um bijulito, tá bom, até o próximo vídeo, tchau para vocês.